Alô pessoal Sheldon Tubinar e se não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal hoje vamos estar a reagir a dribles lendários da seleção brasileira aqueles dribles muito lendários aí no futebol brasileiro vamos aqui estar a reagir sem mais de longa sem mais relação vamos lá direto a isso se não o vídeo fica longo e vai custar o postado né então vou me por daqui hoje quer me por dessa partinha aqui já vai e aí e aí e aí caraca da forma que aquele foi pintado e aí 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 a e aí e aí ... ... ... ... ... ... Sim! Oh! Tico! Ai! Yeah! Yeah! Uh! Vai! Aquele! Ah! Oh! No final! Ai! Uh! 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 Un 솔직! Ouai! oi! Aquele fica ai! Uh! O meglio se riasi ti il賽 ad Status gol tuo con Top Ko 好! Aquele dribble foi fantasi Aquele som Aquele som O 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